Procon da capital fecha supermercados que vendiam produtos com prazo de validade vencido. Motivo é a reincidência da empresa em casos de irregularidades. O futebol acende debate sobre preconceito na sociedade brasileira. E hoje é o dia mundial de combate ao fumo. Ismã divulga relatórios sobre risco de queda de árvores na capital. 35 das 38 das 150 árvores analisadas devem sofrer remoção e outras 73 terão prioridades em ações de poda. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Hoje é o dia mundial de combate ao fumo. Diversas campanhas estão sendo desenvolvidas em todo o Brasil para alertar sobre os malefícios do tabagismo. Em Porto Alegre, cujo percentual de fumantes supera a média no país, testes gratuitos e orientações tentam reverter o índice negativo. Uma tragada e o corpo é invadido pela nicotina, metais pesados, o alcatrão, o monóxido de carbono. Substâncias que afetam os pulmões, os rins, o fígado, os ossos, os dentes. Além dos danos diretos à saúde que fazem do cigarro a principal causa de morte evitável no mundo, a dificuldade da dependência. O tabagismo não adianta. O tabagismo ele gruda no cara e fica. Muita ansiedade. Você tem que fumar. É difícil parar. É difícil parar. Acho que só passando pelo médico, né? E Porto Alegre está no topo da lista entre as capitais brasileiras quando o assunto é cigarro. 16,5% da população é fumante contra 11% na média nacional. Para deixar o consumo de cigarro com acompanhamento médico, psicológico e até medicamentoso, o tratamento no SUS leva em conta o nível de dependência do fumante. Na Santa Casa, o grupo de tabagismo fez o teste que mede a quantidade de monóxido de carbono no ar expirado de voluntários e aplicou os questionários para identificar o grau de dependência química. Se eu não consigo por minha conta, sozinho, eu acho que eu tenho que procurar ajuda. A pessoa depois de fumar muitos e muitos anos, ela faz isso automaticamente. Isso tem que se desfazer. E não é de uma hora para a outra. Isso aí tem que haver técnica, tem que haver uma interação com o profissional. E obviamente que ela vai ter que melhorar o estilo de vida dela. Seu Lindomar tem 65 anos de idade. Fuma desde os 14. Os antigos falavam. Exato, o homem para esse homem tem que ter vício. Depois do teste, ele contou que não é de ficar em cima do muro. Está, enfim, decidido a parar de fumar. Até porque tem um motivo especial. Eu estou com bisneto em casa, com cinco meizinhos, né? Eu tenho que lavar o bigode toda vez para aproximar dele. Vai cuidar da saúde dele quando cuida da sua saúde? Evidente. São duas vitórias numa só. A melhor técnica que eu diria é o afeto. O afeto, o carinho. Quer dizer, buscar que essa pessoa recobre a sua questão afetiva. Que não é só por ela que ela tem que parar de fumar. É por quem a ama, por quem ela convive. Porque no fim o sofrimento é coletivo. Dois supermercados da capital foram fechados nesta sexta-feira pelo Procon. As autuações na empresa, que desrespeitava o consumidor, começaram em 2010. Além da suspensão das atividades por uma semana, a multa para a reabertura das duas lojas é de quase 700 mil reais. Muitos consumidores que frequentam esta unidade foram pegos de surpresa. Eu fiquei admirada que encontrei o supermercado fechado. Por quê? Os estabelecimentos apresentaram irregularidades como a venda de produtos vencidos e a diferença de preços encontrados nas gôndolas em relação ao cobrado dos clientes na hora do pagamento. O motivo para a suspensão das atividades é a reincidência da empresa nessas infrações. O Código de Defesa do Consumidor prevê que em caso de reincidência do supermercado, do fornecedor, há possibilidade de suspensão de atividade temporária. Então, é uma medida que eu diria que é pedagógica, é para evitar futuras infrações por parte desta mesma rede de supermercado. E a gente espera, então, que esses sete dias sirvam para que o supermercado venha rever os conceitos, rever essas infrações para que o consumidor seja beneficiado. O PROCON ofereceu uma ação alternativa para a rede restabelecer as atividades nos dois supermercados, para que as unidades voltem a funcionar, a empresa precisa doar equipamentos para o Hospital Pronto Socorro de Porto Alegre. Essa medida alternativa tem por objetivo a doação de equipamentos para o Hospital de Pronto Socorro do município de Porto Alegre, uma vez que o crime que eles estão cometendo, a infração consumirista é em relação à saúde, então, nada mais justo que fazer uma doação para o nosso HPS que precisa de equipamentos para que eles reabram, então, as portas do estabelecimento comercial. Se a rede não aceitar a alternativa de doação proposta pelo PROCON, existe ainda a possibilidade de decorrer da decisão no prazo de dez dias. Mas, enquanto isso, as portas dos estabelecimentos seguem fechadas. Além do fechamento por sete dias, a empresa também terá que pagar multa de R$ 341.055 para cada unidade. O escritório do PROCON ainda acumula processos instituindo pagamento de multas referentes a problemas em outros dez estabelecimentos da rede, mas que não foram fechados por não serem reincidentes. Mesmo quem foi prejudicado com a interdição dos supermercados concorda com as penalidades. Foi bom mesmo fecharem suas filhas em direito, né? Se eles estão apresentando problemas, né? É bom, né? Porque o consumidor tem o direito de pagar por algo que seja compatível, né? Em nota, a rede Walmart reitera seu compromisso com a segurança alimentar e com a qualidade da experiência de compra dos clientes. A empresa informa que está em contato com as autoridades fiscalizadoras e tomando todas as providências cabíveis para o caso. E uma ferramenta nacional para facilitar o cumprimento dos direitos do consumidor chega ao Rio Grande do Sul. O foco é o entendimento direto entre clientes e empresas. A plataforma será uma alternativa para a resolução de conflitos entre o cliente insatisfeito e o fornecedor do produto. Segundo a diretora do PROCON do Rio Grande do Sul, 127 empresas de todo o país já assinaram um termo de compromisso com a Secretaria Nacional do Consumidor, que será a responsável por administrar a ferramenta. Para utilizar a plataforma, é necessário realizar um cadastro junto ao site. Os dados do cliente são mantidos em sigilo. O serviço é de graça. Um cadastro simples, normal, que vai ter que ter o CPF, o CEP, de onde reside, outros dados padrões, desse tipo de plataforma. E o fornecedor tem o prazo de 10 dias para dar um resultado. Nesse meio tempo, eles podem conversar, podem trocar mensagens, pode haver uma complementação de documentação, vai inserir um anexo, se for necessário. Após a demanda atendida, o consumidor terá 20 dias para avaliar a resposta dada pelo fornecedor. A partir daí, será gerado um índice público de satisfação do cliente. A gente vai fazer um monitoramento, em âmbito geral, dessas respostas e verificar o índice de resolução. Atualmente, o PROCON do Rio Grande do Sul realiza 50 atendimentos por dia. A maioria das reclamações ocorre sobre telefonia, bancos e produtos. 90% dos casos são resolvidos de forma favorável ao consumidor. Para a Secretária Estadual da Justiça e Direitos Humanos, o restante da demanda deve ser absorvida pela plataforma. A ferramenta também é um reforço no atendimento aos mais de 500 municípios que não possuem PROCON. Eles dependem da ação do Estado. E nem sempre é muito fácil estar aqui na capital. Então, acho que essa ferramenta também será muito útil para todos os nossos municípios. Os problemas de Ana Paula já poderiam ter sido resolvidos com o auxílio do site. A funcionária pública se deslocou da região metropolitana, onde mora, até a sede do PROCON em Porto Alegre, nesta quarta-feira. Seria muito mais fácil. Eu estou de férias agora, estou aproveitando para vir aqui. Senão, nem teria como ver. Tem que estar pedindo licença no trabalho, né? Assista no próximo bloco. Plebiscito Popular. Durante a Semana da Pátria, gaúchos vão poder opinar sobre a reforma do sistema político.